O futebol ainda é deficitário no Brasil e muito caro. O salário de jogadores no Brasil, as negociações de atletas são caríssimas. Isso aí vai ter que ter um Barça algum dia, porque ninguém aguenta isso. E você também não pode deixar de comprar. Eu tô vendo agora no futebol mineiro, o Atlético, o presidente do Atlético precisando de fazer time, vai até terminando o mandato dele, tá construindo estádio, não precisa de montar time, tá gastando uma fortuna pra montar um time, mas vai evidentemente fazer dívida, porque quem quer fazer time vai fazer dívida. E a torcida, você pode entender isso, a torcida não quer saber se tá devendo, mas não tá devendo. Ele quer ver um time bom, e o time sendo bom, ele entra pra ser sócio de futebol, ele vai pro campo e dá receita de bilheteria. E se tiver frequentando, tiver saindo aquele negócio que o patrocinador gosta de ver, que é torcedor com camisa, estádio lotado, a televisão transmitir jogo bonito e tal, o patrocinador paga mais pro clube, dá mais receita pro clube. A cota de televisão do clube passa a ser maior que a dos outros, você tem condição de negociar melhor as suas cotas de televisão. Tudo em função do time futebol, você não pode querer jogar com o time ruim. O time ruim, você não tem receita, você não tem título, você não tem entusiasmo do torcido, não tem nada. E o que vale na vida do clube, o que vale pra vida do clube, é o torcedor. A marca do clube, a força da marca do clube, é o número de torcedor que você tem. E você veja o seguinte, vamos voltar outra vez na era do Felício. O que aconteceu na era do Felício com o time que o Cruzeiro montou, pra ir pro Mineirão e ganhar aquecido, ganhar do Santos 6x2 no Mineirão. O torcedor mineiro do interior não torcia pros time aqui da capital. Torcedor mineiro do interior torcia pros time de São Paulo, pros time do Rio de Janeiro, mas não torcia pra Cruzeiro e Atlético. A partir do Felício Brand, a partir daquele time que ele montou, que ganhou do Santos, ganhou a Copa do Brasil de 66 e projetou o nome do Cruzeiro no futebol brasileiro, todo torcedor do do interior passou a torcer pro Cruzeiro. Então o Cruzeiro passou a ter uma torcida fantástica e porque teve torcida fantástica, passou a ter receita melhor de televisão, passou a ter receita melhor de patrocinador, passou a crescer, a se tornar um time grande. Você não pode ser sempre um São Caetano da vida, que às vezes alguém chega lá, monta um time num ano só, mas não tem torcida. O que vale na vida do clube é o entusiado da torcida, a quantidade de torcedor que você tem algumas famílias que você quer fazer. A gente precisa de um dia ao dia. Bom dia, vai lá. A gente precisa de um dia ao dia o que você quer falar com a minha humanidade, mas não tem mais uma coisa aqui pra lá. É muito tempo que eu tenho a fazer. Então, só pra cá a gente entender pra falar, vamos lá.